E o TikTok revela como funciona o algoritmo e recomendações do vídeo. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, assim como acontece em outras redes sociais, o feed do TikTok usa o algoritmo de recomendações que se considera várias ferramentas e fatores para personalizá-lo cada usuário. A empresa explicou em seu blog como o feed funciona, incluindo dicas de como personalizar seu feed e evitar exibições de vídeos relevantes para você. O algoritmo de recomendação do TikTok conta com fatores de entrada de maneira semelhante à forma que o YouTube mede o monitório e envolvimento. A forma que as pessoas interagem com o app, incluindo seguir contas, comentar em publicações, é afeta as recomendações. Se você segue apenas contas de animais fofos, só curte ou comenta publicações de animais, o TikTok recomendará contas parecidas. Isso também ajuda o algoritmo a identificar vídeos que as pessoas não interessam. As interações dos usuários são só uma parte do sistema. Segundo o TikTok, as informações do vídeo que podem incluir detalhes como legendas, som e hashtags e as configurações do dispositivo em conta também podem afetar o feed. A escolha de um país ou de um tipo de dispositivo são considerados para garantir que o sistema seja otimizado para o desempenho. A empresa afirma também que, no entanto, que essas configurações recebam menor peso do sistema e recomendações em relação a outros pontos de dados que medimos, pois os usuários não expressam ativamente para preferências. O TikTok explicou que, embora seja provável que um vídeo receba mais visualizações, ser publicado por uma conta que possui mais seguidores, em virtude de uma base maior de seguidores. Nem a contagem de seguidores e nem se a conta teve vídeos anteriores de alto desempenho. São fatores direto do sistema de recomendações. Esses fatores incluem como interações do usuário com os vídeos que você gosta, compartilha e as contas que você segue e comentários que você publica no conteúdo que você cria. Informações do vídeo. Isso inclui detalhes como legendas, sons e hashtags. Configurações do dispositivo e conta. Como a sua preferência de idioma e configurações do país e tipo do dispositivo. O algoritmo do TikTok é um dos principais responsáveis. Agora a empresa está se abrindo um pouco mais, dando a chance às pessoas criarem seus próprios vídeos virais, alimentado do algoritmo. E aí, gostou da matéria? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado e fui!